1ª Leitura O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Leitura do Livro do Gênesis Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram, Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região. Mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu, Não, meu Senhor. Eu te peço, o teu servo encontrou o teu favor, e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse, Pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas, refugiar-te lá depressa, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Secor. O sol estava nascendo, quando Ló entrou em Secor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes da cidade e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar, onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor Salmo responsorial Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por seu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma a dos malvados, nem minha vida a dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime. Sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, Tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor me bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Daquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu Por que tendes tanto medo, homens fracos de fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Amém.